E aí galera, bora lá para mais um sucesso, música inédita feita pelo cantor Luquidon Espero que vocês gostem Opa papai, vamos brincar né? Não Luquito, hoje nós não vamos brincar Hoje eu vou cantar para a galera uma música que eu fiz Tá bom, hoje nós não vamos fazer nem um tipo de brincadeira Então é isso aí galera, vamos para a música Quero saber como é que o senhor vai tocar sem teclado Vixe, é mesmo né Luquito, como é que eu vou tocar sem teclado, rapaz, bem lembrado Só que você hoje não vai fazer a mágica, quem vai fazer a mágica sou eu Ela disse que quer me namorar, eu vou nela colar Preciso de alguém para o meu coração sozinho, não dá não Ela disse que quer me namorar, eu vou nela colar Preciso de alguém para o meu coração sozinho, não dá não Vai, 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 me beijar Vai, 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 vai Ela disse que quer me namorar, eu vou nela colar Preciso de alguém com meu coração sozinho, não dá não Ela disse que quer me namorar, eu vou nela colar Preciso de alguém com meu coração sozinho, não dá não Vai, 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 vai me beijar Vai, 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 vai me abraçar Vai, 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 faz de mim o que quiser Vai, 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 vai me beijar Vai, 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 vai me abraçar Vai, 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 faz de mim o que quiser Cinco horas depois Meu Deus do céu, papai Das horas que você gravou a música Agora é que o senhor tá arrumando esse teclado Vixe, agora vai se comendo No que tu quer mandar em mim agora, é? Rapaz, tu não é meu pai não Eu arrumo o teclado na hora que eu quiser Nossa, essa música que o senhor cantou Tem alguma coisa diferente nela? Sim, o que que tem essa música que eu cantei? Ela me faz lembrar da socorro, mas ela não me quer Pois é, ela não quer nada com você mesmo não Ainda mais depois do que você aprontou com ela Quer saber de uma coisa? Sim, desembucha Esquece essa socorro, rapaz Foca no seu trabalho, foca no canal Tá bom? Tá bom, eu esqueço, mas eu quero brincar com você Eita, rapaz, e você cheio dessas brincadeiras E você quer fazer o que agora? Se despede da galera E eu vou te atravessar pela parede Tá bom, vamos despedir aqui da galera Falou galera, até o próximo vídeo Agora o que quer que eu saia pela parede Não é mais que pela porta, meu Deus A galera gosta, vamos lá Tchau 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 Tchau